barra 2019, da primeira sessão legislativa originária da 19ª legislativa. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição de nº 9, barra 2019, do deputado Agostinho Patrus e outros, que altera o artigo 54 da Constituição Estadual. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Agostinho Patrus, a proposta de emenda à Constituição de nº 9, barra 2019, altera o artigo 54 da Constituição do Estado. Aprovada em primeiro turno, na forma original, a proposição retorna a esta comissão com a finalidade de receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 201, inciso III, do regimento interno. Fundamentação. A proposta de emenda à Constituição, hora e análise, pretende alterar o artigo 54 da Constituição Estadual, aperfeiçoando a regra da convocação contida do citado dispositivo constitucional. Neste sentido, busca acrescentar ao disposto do artigo 54 da Constituição Estadual a obrigação de os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerem quadrimestralmente, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada, as comissões permanentes da Assembleia Legislativa para prestarem, pessoalmente, informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no quadrimestre anterior, nos termos de regulamento. Amplamente debatido no primeiro turno, a proposta foi aprovada em plenário na forma original. Conforme a manifestação desta comissão, no primeiro turno, cumpre-nos informar que o exercício da função fiscalizadora se dá por meio de acompanhamento das políticas públicas executadas pelo governo estadual. Embora a execução dessas políticas seja uma função própria do Poder Executivo, que a operacionaliza por meio de plano plurianual de ações governamentais, o PPAG, e da lei anual, a LOA, e, em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI, conforme preconiza a Constituição Estadual, o Parlamento deve atuar exercendo sua fiscalização e monitorando, notadamente, por meio das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. No âmbito do Poder Legislativo, fiscalizar e monitorar consiste no exercício de seu controle externo diante do Poder Executivo, consubstanciado no acompanhamento sistemático da execução das políticas públicas, por meio da obtenção de informações que orientarão a tomada de decisão por parte dos parlamentares e das comissões permanentes, com vistas a aprimoramento dessas políticas no Estado. As comissões, entendidas como repositório das informações temáticas acerca das políticas públicas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, promovem audiências e debates públicos, apreciam pareceres sobre as proposições em curso, realizam visitas técnicas, aprovam regulamentos com pedidos de providências e de informações a órgãos e entidades da administração pública. Todas essas atividades são afetas ao exercício de monitoramento e fiscalização. Além disso, as atividades das comissões podem ser aprimoradas pela fiscalização orçamentária, contábil, financeira e da gestão de órgãos e entidades do Estado, que será exercida por meio de reuniões quadrimestrais, também nas comissões permanentes, com a presença de secretários do Estado e de dirigentes das entidades da administração indireta ou de titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado, como pretende estabelecer essa proposta de emenda à Constituição. Nestas reuniões, deverão ser apresentadas dados e informações orçamentárias e financeiras e os principais resultados obtidos em cada órgão ou entidade do Poder Executivo, dado que é necessário agregar informações sobre a entrega de bens e de serviços resultantes da execução das políticas públicas às informações restritas à execução orçamentária. Tais reuniões serão importantes meio para o exercício da fiscalização parlamentar e do controle externo, pois propiciarão a conexão entre os instrumentos de planejamento e orçamento do Estado, que são o PMDI, o PPG e a LOA, a gestão governamental e os resultados obtidos em cada área de política pública. Como seja a proposição em tela, o detalhamento das reuniões, tais como seu conteúdo, dinâmica e relatórios serão estabelecidos em regulamento que será elaborado pela Assembleia Legislativa. Sugere-se, portanto, a inclusão de termos no final do capítulo do artigo 54, que explicite que o regulamento será da Assembleia Legislativa, tornando clara a atribuição de regulamentação ao poder legislativo. Considerando esses fatos e a manifestação do plenário, parece-nos razoável que a matéria prospere nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição de número 9, barra 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Altera o artigo 54 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Parágrafo, artigo 1º. O capítulo do artigo 54 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte parágrafo 4º. Artigo 54. Os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão quadrimestralmente, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no quadrimestre anterior nos termos do regulamento da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4. Sem prejuízo do disposto do capítulo, Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderão, sempre que julgarem necessário, convocar qualquer dos agentes públicos mencionados no capítulo, para prestar pessoalmente informações sobre assunto proveniente determinado sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Artigo 2º. Esta emenda, a Constituição, entra em vigor na data de sua publicação. em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público em geral, e desconvoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.